Vá lá, câmera foi. Ação! Alô, galera, Botafogo. Tô aqui pra convidar todo mundo, dia 18, encher o maraca pra ganhar esse vídeo ao par, 26x0 nos filha da puta, que não para a gente lá. Guito, Lima, Santiago, eu não sei de onde esses viados são. Mas é pra encher essa porra, tira a porra da bunda do seu fácil, filha da puta, e vai encher o maraca, porra, vai, faz a diferença, caralho. Tchau, tchau.